Então vamos dar prosseguimento à ordem do dia. Coloco em discussão e aprovação a ata do dia 8 de setembro de 2022, que todos os acadêmicos receberam por e-mail. Se houver algum acadêmico que queira fazer algum comentário, retificação a essa ata, pode se manifestar desde aqui a plenária ou no sistema remoto, basta levantar a mão eletrônica. Nenhum acadêmico querendo se manifestar, então é considerada, aprovada a ata de 8 de setembro de 2022. Passo agora a comunicação dos senhores acadêmicos que estiverem na plenária ou que queiram se manifestar remotamente, levantando a mão eletrônica. Acadêmico Maurício Gomes Pereira, quer se manifestar? Pode abrir seu microfone, acadêmico Maurício. Desde Brasília. Seu microfone está fechado. Abriu e fechou de novo. Sr. Presidente, Srs. Confrades, confreiras, Srs. e Srs. Eu representei o Sr. Presidente da Academia Nacional de Medicina no lançamento do prêmio literário da Comodidade Médica de Língua Portuguesa, que ocupou a manhã de hoje. E foi no Instituto Camões, em Brasília, que é na Embaixada de Portugal, em Brasília. E esse instituto tem a função de promover o desenvolvimento de ciência científica e tecnológica e a língua portuguesa. Eles estavam presentes no Embaixador de Portugal, vários dirigentes de entidades portuguesas e africanas, e também do Conselho Federal de Medicina. O presente presidente da comunidade, a comunidade se chama Comunidade Médica de Língua Portuguesa, é um vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, chamado Jean-Carlo Cavalcante, que me disse que é meu ex-aluno da UNP. Teve várias apresentações, e quando começaram os debates, eu me apresentei. Eu me apresentei dizendo que eu era representante do presidente da academia, e disse também que a academia, falei sobre a academia, e disse que há dois séculos, mais ou menos, que há reuniões semanais. E nessas reuniões semanais, algumas delas são sobre literatura. Literatura. E nelas se relata uma obra escrita por médicos, ou então alguma coisa sobre medicina na literatura. Ainda informei que alguns dos nossos acadêmicos querem a inclusão da literatura no currículo das escolas médicas. Entre outras razões, está a convicção de que facilita o melhor conhecimento da alma humana e das condições de vida, o que é muito útil para entender e humanizar a prática clínica. O presidente da mesa, posteriormente, me informou que uma faculdade de medicina do Porto tem uma disciplina deste teor, chamada Introdução à Poesia e à Literatura. Ao me sentar, aproximou-se de mim o secretário dessa organização e disse que o responsável por essa disciplina é um cirurgião plástico e ficou de me mandar mais informações. Se eu souber demais sobre o assunto, eu passarei para o presidente. Houve também uma palestra sobre o Guimarães Rosa. E nessa palestra, eu ouvi mais uma vez uma frase que o nosso queridíssimo professor acadêmico Pietro Novellino fala às vezes. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Não tenho detalhes sobre o prêmio, eles vão mandar detalhes sobre o prêmio, esse prêmio literário, para a língua profilheza. Mas, quando tiver, eu mando mais informações, mando para o presidente Francisco Sampaio. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, acadêmico Maurício Gomes Pereira, por me representar, representar também a nossa academia. Eu nem sabia que essa representação incluiria uma fala sua e foi muito boa, tenho certeza que falou muito bem. Inclusive, vi algumas fotos agora há pouco das suas apresentações. Então, nos representou muitíssimo bem e muitíssimo obrigado. Nós vamos dar seguimento agora ao simpósio de pancreatite aguda no momento atual, organizado pelo acadêmico Zé Galvão Alves, nosso secretário-geral aqui à minha direita, e acadêmico Samir Rajlan, a quem eu agradeço profundamente ter organizado um simpósio com tantas atualidades e tantos temas interessantes. Eu convido agora o nosso organizador, acadêmico Zé Galvão Alves, para nos falar de pancreatite aguda, idiopática. E, na sequência, eu vou passar à presidência da secção, ao nosso querido ex-presidente acadêmico Pietro Novellino. Por questões particulares, eu vou ter que me ausentar. Eu vim especialmente para abrir a sessão e ajudar a dar o quórum necessário para as eleições. Muito obrigado. Estou esperando só entrar aqui. Estou esperando só entrar aqui. Incrivelmente, nós tivemos um problema de internet, nós trocamos todos os roteadores essa semana, estávamos com o técnico aqui, a internet funcionou tão bem que o técnico resolveu ir embora. Ele saiu 15 minutos depois, a internet caiu. Essa região tem um problema grave de internet, nós já adquirimos uma internet pela Vivo, por fibra ótica, mas a prefeitura ainda não autorizou que chegasse aqui. Temos lutado para atualizar isso, mas é uma região que tem dificuldade. Nós temos a rede Conep, mas que tem estado instável. Já conseguimos compartilhar e acho que vai dar tudo certo. Boa noite a todos. Pedimos desculpa aí pelo pequeno problema. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, meu querido presidente eterno Pietro Novellino. Esse é um dos temas mais complexos da pancreatologia, a pancreatite aguda, idiopática, recorrente. É indivíduos que repetem episódios de uma doença grave, ou potencialmente grave, mas muito sofrida, e não se encontra a etiologia dessa condição. E eu fiz uma breve revisão do que eu passei durante esses 45, 46 anos estudando pancreatite, para poder entender, acho que saiu a apresentação dali. Vamos ver se volta. Para poder entender como eu vejo hoje a pancreatite aguda e idiopática. Aí, entrou. Então, eu faço uma análise crítica, isso talvez não serviria para um artigo, mas é para uma reflexão. Na realidade, na grande maioria das pancreatites consideradas idiopáticas, na grande maioria, são doenças que têm etiologia e que, por algum motivo, não se identificou essa etiologia. apenas cerca de 5% a 10% das pancreatites agudas são, na realidade, pancreatites agudas e idiopáticas, obscuras, que nós não sabemos determinar a causa. Precisa melhorar ali, porque é isso. A começar pela pancreatite aguda, a pancreatite aguda é sabidamente a mais comum causa de pancreatite em todo o mundo. Com muito raras exceções, nos países, alguns países europeus, o álcool predomina. O que tem de importante na pancreatite aguda idiopática e pancreatite aguda biliar? A microlitíase. Microlitíase, que leva frequentemente a nos interrogar se realmente ela foi a causa da pancreatite aguda. Porque ela foi vista através de uma ecoendoscopia, um ultrassom endoscópico, que aumenta muitas vezes a visão do conteúdo intravesicular. Então, imagens de 1, 2 milímetros são identificadas que, às vezes, não são ao olho nu. E mesmo o cirurgião, quando abre a vesícula, fala, olha, essa vesícula não tem nada. E ela foi a causa da pancreatite aguda. Quer dizer, isso aconteceu com a evolução desses 40 e pouco anos e anos com a aquisição da nossa ecoendoscopia. Me diga uma coisa, como é que eu aponto? Tem apontador aqui? Não, não tem apontador. A segunda causa alcoólica é uma condição muito interessante. A vida inteira, nós entendemos, ouvimos a pancreatite alcoólica como uma doença, pancreatite alcoólica, como uma doença de calcificação pancreática. Quando eu comecei a estudar pancreatite aguda, ou pancreatites em geral, o que a gente tinha? A radiografia simples de abdômen. E entre T12, L1, L2, L3, especialmente, calcificações que estão bem claras ali no pâncreas, era feito o diagnóstico de pancreatite crônica. O indivíduo chegava na emergência com aquilo, e com dor abdominal, e tem pancreatite crônica agudizada, o que será motivo da explanação do nosso último conferencista, professor Júlio Coelho. Hoje, o que acontece com essa condição? A pancreatite crônica alcoólica. Esse é um exemplo fantástico de evolução. Aqui à minha direita, à nossa direita, nós temos imagens com estrias brancas no corpo do pâncreas, fazendo uma lesão em favo de mel, que não é visível. Nem a tomografia, nem a ressonância magnética. E ela é claramente visível à ecoendoscopia. O mesmo acontece com outras alterações à ecoendoscopia. Eu vou preferir que você passe esse slide. Isso aqui já... O mesmo acontece, eu vou tentar dar essa aula, infelizmente, sem slide, acho que vai ser melhor. O que aconteceu, então, na pancreatite alcoólica? A pancreatite alcoólica, ela era exclusivamente diagnosticada através das suas calcificações. É a principal forma de pancreatite calcificante do mundo. e isso mudou. Mudou por quê? Porque ela hoje tem uma maneira de vê-la precocemente. Isso é importantíssimo. Isso é tão importante que nós possamos... Que podendo fazer um diagnóstico de uma pancreatite alcoólica precoce, você evita muitas evoluções crônicas. Porque logo no primeiro episódio, uma ecoendoscopia mostra que não é micolitias, que não é o cálculo à causa, e sim é a pancreatite clônica alcoólica, mesmo um bebedor não tão frequente, mas um bom bebedor de final de semana, e que seja geneticamente predisposto. O importante é a predisposição genética para o álcool. A associação com o tabagismo também é fundamental. A terceira grande causa de pancreatite é a hipertrigliceridemia. Esse é um dos grandes erros de diagnóstico em emergência. Por que no mundo todo se diz que 10% das pancreatites agudas são pancreatites relacionadas à hipertrigliceridemia? E no Brasil nós não temos essa estatística. A gente não vê quase isso. Porque quando chega na emergência com pancreatite aguda, se pensa especialmente em biliar. quando muito e alcoólica, e não se pede um exame naquele momento de lipidograma ou especificamente um triglicerídeo. E você perde pelo jejum de 12 a 24 horas às vezes a oportunidade de ver uma hipertrigliceridemia que tem que ser acima de mil. E isso pode ser depois 300 e você vai falar não, a causa não é, o triglicerídeo dele é próximo ao normal. Mas nós perdemos a oportunidade ontem quando ele chegou na emergência. A outra causa importante de pancreatite aguda é a medicamentosa. E a medicamentosa é uma das causas mais difíceis de você fazer o diagnóstico etiológico. Por quê? Porque a confirmação real de diagnóstico etiológico de pancreatite aguda medicamentosa é a reintrodução do remédio e a repetição do episódio. E se você tem uma desconfiança grande, você não tem a coragem nem a autorização para isso. Reintroduzir o remédio num paciente que teve uma pancreatite por inalapril, um antipertensivo inibidor da enzima de conversão da angiotensina. Ou uma azotioprina de um doente com doença inflamatória intestinal, ele faz uma pancreatite aguda, você suspende a azotioprina e não vai, se não tiver outra causa, não é cálculo, não é álcool, não é nada, você não vai usar mais. E às vezes ele fala, não, tiraram o remédio, mas eu não sei se foi ele. Então, na realidade, droga é de difícil confirmação. E nós agimos muito com a ideia de que como está dentro os classificadores, como provocadores de pancreatite, nós adotamos essa... Não vai conseguir mesmo, porque tem imagens que eu gostaria de mostrar. De qualquer maneira, o diagnóstico clínico laboratorial da etiologia se perde em algumas situações. E essas algumas situações é quando nós esquecemos de solicitar exames. Por exemplo, o doente chega em uma emergência com uma pancreatite aguda, faz uma tomografia computadorizada, o pâncreas está edemaciado por inteiro. As enzimas estão elevadas acima de três vezes o limite da normalidade. Isso é pancreatite aguda, deve ser microcálculo, mas você mandou o doente para ultrassonografia, ultrassom normal, mandou para ressonância, colângio, ressonância normal, o doente evoluiu bem e nós esquecemos de pedir um FAN e um IgG4 desse paciente e deixamos passar o diagnóstico da pancreatite aguda. Nem todos os doentes que fazem uma pancreatite aguda têm alta no hospital, principalmente nos hospitais públicos, e são orientados a voltar para acompanhá-la e, principalmente, para nós corrermos atrás da etiologia dessa pancreatite aguda. Uma outra causa muito importante e difícil do diagnóstico, foi aqui mostrado brilhantemente, eu também tenho imagens semelhantes, pelo doutor Eiras, anteriormente, é a pancreatite aguda obstrutiva pelo pâncreas divísum. O pâncreas divísum corresponde a 7% da população mundial, 7%, uma condição congênita na vida intrauterina, por volta do segundo ou terceiro mês, tem a rotação do pâncreas dorsal, o pâncreas dorsal fica à direita do duodeno, ele roda e encontra o pâncreas ventral e une os ductos. E daí, o ducto pancreático principal drena para a papila major, ele drena para a papila maior, porque ele traz suco de todo o pâncreas. Nessa não rotação completa, o ducto principal, que traz suco pancreático de todo o pâncreas, vai drenar para amino. E ao drenar para amino, ela não consegue um extravasamento normal. Com isso, reflui um pouco e ao refluir, ativa essas enzimas dentro do pâncreas e faz pancreatite recorrente, às vezes causas de pancreatite crônica recorrente. quer dizer, estou chamando atenção que essas pancreatites agudas se tornaram recorrentes e nós temos que fazer o diagnóstico com o quê? Ou colange ou ressonância, como foi bem mostrado, sinal da cruz clássico, porque o colédico desce e encontra o vícingo e os dois vão para a papila amino, papina major. A papila amino em cima recebe um pedacinho só do que é do pâncreas. quando ele não tem essa rotação normal, na papila major vai só um pedaço da cabeça do pâncreas e na amino vai todo o resto do pâncreas. E isso dilata ali a papila amino, fica dilatada de tanta pressão que tem ali. Isso chama-se santorine ocele, santorine ocele, é a dilatação dessa papila. Recentemente com o doutor Eduardo Viana, nós tivemos um paciente com uma obstrução da amino com oito ou nove pancreatites, um paciente de 27 anos de idade e quando bem analisado com ecoendoscopia e tudo mais, ele tinha um pequeno tumor neuroendócrino da papila amino. Encaminhamos ele para o doutor Alexandre Pelose e ele nos alertou que tumor de papila amino, além de ser raro, ele certamente, ele falou, é um dos poucos vistos na literatura, nós estamos encaminhando isso para a publicação, ele não pode ser endoscopicamente retirado, ele tem que ser submetido a uma duodenopancreatectomia pelo alto nível de metástases que tem esse tumor. E toda a literatura fala isso, embora tenha-se muito pouco caso na literatura. mas quem é que mostra isso? Ele passou alguns anos da vida dele e ele foi operado aos 27 anos procurando emergências, repetindo emergências como se tivesse uma pangratite aguda idiopática, ele não tinha uma pangratite aguda idiopática, ele tinha uma pangratite difícil de diagnóstico e que a ecoendoscopia acabou mostrando essa lesão e ele está curado, está muito bem, graças a Deus. Então o pâncreas de viso, a papilamino tem que ser muito bem estudada para falarmos em causas idiopáticas. A parte genética da pancreatite não é estudada na prática clínica. Fala, o doente teve 10 pancreatites, daí você fala assim, quantos anos ele tem? 26 anos, menos de 30 anos, menos de 30 anos com pancreatites recorrentes, não toma nenhuma droga? É a primeira pergunta, o ácido valproico, por exemplo, é um anticonvulsivante, está aqui o nosso Oswaldo, que não me deixa mentir, muito usado na prática clínica e que leva a pancreatites recorrentes. E às vezes, quem o acompanha não sabe daquilo, não tira, trata como outra dor qualquer e ele está fazendo pancreatite recorrente. Mas eu não quero chamar a atenção apenas do ácido valproico, eu quero chamar a atenção que um jovem que tem pancreatite aguda recorrente tem que fazer o estudo genético. O estudo genético é caro, é difícil, judicializa-se, faz alguma coisa, mas 30% a 40% de quem tem pancreatite aguda antes dos 30 anos de idade, sem etiologia imediatamente determinada, é de origem genética. Ah, não tem nada o que fazer, pode não ter o que fazer para ele, mas talvez tenha o que fazer para o futuro dele, para que ele não tenha filhos também que tenham uma repetição disso. Lembrando que as pancreatites hereditárias têm 40% de malignização, quer dizer, então são pancreatites muito sérias. O doutor Celso Potella, o acadêmico Celso Potella, fez menção a pancreatites intraductais, cada vez nós encontramos mais a doença intraductal, tanto a neoplasia intraductal mucinosa para a perífera, de ducto principal, que a mucina é a causa da obstrução, e às vezes é uma coisa pequena, mas pequenos tumores intraductais, pequenos tumores que a gente não vê, não tem a dilatação que a gente gostaria amontante. Então, com o método de colângio-ressonância hoje, principalmente colângio-ressonância nos países que tem secretina, com secretina endovenosa e ecoendoscopia, nós identificamos a causa dessas pancreatites. Então, desde a pancreatite aguda método, nós só podemos falar que o indivíduo tem pancreatite aguda recorrente e idiopática depois que a ecoendoscopia e a colângio-ressonância seja feita. E se nós analisarmos o país como um todo, nós não podemos falar em pancreatite aguda e idiopática no Brasil, nós não temos casuísticas, nós não temos condições, porque nós não temos nos hospitais públicos de uma maneira geral disponível, principalmente nas grandes emergências e a sua sequência, os métodos para investigar de maneira adequada. Eu, infelizmente, ah, não, deixa eu ver se eu, agora apareceu aqui, se eu mostro alguma coisa. Quantos minutos eu tenho, professor? Dois? Isso aqui não anda, não. Ah, não está, não. Não, nós temos que pensar o que nós vamos fazer com o Tavinho. na próxima aula. Porque, na realidade, foi uma pena, porque tem coisas aí muito bonitas para serem apresentadas sob aspecto de imagem, mas de uma maneira bastante resumida, dita como em uma conversa coloquial. Só pode falar de pancreatite aguda e idiopática depois de uma investigação precisa. E pior do que isso, que é o meu último slide, colistectomia obscura. Colistectomia obscura, vou fazer uma colistectomia com ecoendoscopia e com microcálculo, está muito bem autorizado. Agora, vou fazer uma colistectomia só porque eu não sei qual é a causa e estou no interior e a principal causa é biliar, então deve ter cálculo. Isso pode ser muito perigoso, não só porque ainda hoje existem complicações da colistectomia, mesmo que pequenas, mas existem, mas principalmente porque passa uma segurança àquele que foi submetido ao método de que ele estaria resolvido o problema, quando na realidade ele pode ter inúmeras outras condições que não puderam ser aqui claramente identificadas. Muito obrigado, me desculpe aí pelos nossos slides. dito o senhor presidente Francisco Sampaio e do organizador desse simpósio acadêmico José Galmão Alves, eu tenho a honra de convidar o acadêmico Otávio Vaz que vai discorrer sobre pancreatite aguda biliar. Tenha a palavra o acadêmico Otávio Vaz. Eu, como não sou tão aquinhoado quanto o meu querido amigo José Galvão, felizmente as minhas imagens apareceram. Eu não seria capaz de improvisar com tanta clareza como ele improvisou. Esse tema é realmente fascinante porque os anos se passam e a gente continua estudando e eu diria que em relação ao início as modificações são pequenas muito conceituais e as modificações de tratamento advindas dessa melhoria do material que a gente utiliza para tratar esses doentes. pancreatite biliar ela comete 30 a 60% das pancreatites. Pelo data SUS e IBGE o Brasil tem 15,9 casos por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos de 50 a 80 casos por 100 mil habitantes. Vamos levar em consideração que a maioria é em mulher as mulheres com mais de 50 anos mais de 60 anos 50% tem cálculo na vesícula e 15% dos homens. Então é uma população muito grande de litíase. Historicamente na compreensão isso é uma descrição dos fatos que levaram desde o início da descrição do pâncreas 300 anos antes de Cristo e aqui a gente passa por praticamente Cadê a setinha aqui? Não tem? Não vou nem arriscar. E a gente vai descendo tem Ah, está aqui. A gente vai descendo tem Virson tem o Brunner tem o Santurini e chegamos até a 78, 98 quando a gente tem o ultrassom endoscópico e passa então a contar com métodos mais sofisticados para o tratamento dessa doença. As causas que foram aqui já bastante enfatizadas eu queria além da colheritia eu queria salientar a lama biliar e a colesterolose. Esses são vamos dizer assim estudos muito atuais mostrando que esses doentes com lama biliar a lama biliar tem uma interpretação de alguma maneira de alguma forma variada ela pode corresponder a microlitíase perceptível pelo cirurgião a microlitíase não a cristais não perceptíveis a olho nu mas perceptíveis a ecoendoscopia e a colesterolose que vem especialmente em mulher ganhando corpo na indicação de colestectomia por uma faixa que vai em torno de 20% tardiamente pode apresentar pancreatite aguda por migração de um ou outro fragmento desses cristais na lama biliar ela é formada basicamente de cristal de bilirrubina de colesterol e de sal de cálcio e nesse trabalho que a gente encontrou ela é causa de pancreatite decidida em 3,1% mas seguramente ela isso é variável de estatística para estatística eu fiquei pensando o que eu poderia enfatizar numa apresentação após as apresentações que foram feitas e achei melhor colocar isso de um ponto de vista mais prático que perguntas a gente responde quando tem um doente com pancreatite primeiro quais são os critérios que a gente tem para diagnóstico da pancreatite biliar o estudo da imagem qual a imagem que a gente vai fazer e quando vai fazer a colângio ressonância e o ultrassom endoscópico no cálculo oculto ele tem ela tem valor é importante para firmar esse diagnóstico e quais são os exames de laboratoriais que a gente solicita para esses doentes em relação ao tratamento várias são as opções desde a observação clínica até a colistectomia com o colé do colitotomia e nós vamos definir esses tratamentos no segmento dessa exposição o quadro clínico é fundamental nisso e foi aqui amplamente falado em relação a dor essa dor em barra a dor no hipocôndio direito muitas vezes os doentes já tem uma história de litíase conhecida quando desenvolve um quadro doloroso abdominal que não é colistite aguda e isso tudo facilita um pouco o diagnóstico no laboratório a milase e a lipase ainda são os grandes exames para diagnosticar a pancreatite aguda e a lipase com maior especificidade uma vez que a milase além de ter outras causas ela tem uma duração elevada limitada enquanto que a lipase permanece mais tempo alta e a imagem vai desde o ultrassom a ressonância até a endoscopia a ecoendoscopia o ultrassom endoscópico tomografia também excepcionalmente bem esmiuçada aqui pelo Eiras ela dá uma ideia muito boa das coleções e também do grau de lesão pancreática se tem necrose ou não tem necrose e onde é que esse doente se situa em relação a risco isso foi muito bem equacionado por Baltazar onde ele classifica até a letra E e junta estabelecendo os graus de necrose menos de 30 a soma desses pontos é que vai determinar então o prognóstico desse doente e a gravidade da pancreatite o doente internado além da amilase e lipase os exames de laboratoriais devem ser mais abrangentes provas de função empática glicemia enfim que nos dê uma ideia da repercussão sistêmica que essa doença está levando ao paciente e também do doente como um todo existe alguns exames que indicam a gravidade hematócrita que foi salientado aqui também pelo Eduardo da série vermelha que mostra o grau de eventual desidratação desses doentes de perda líquida e o que a gente mais usa na verdade é o PCR e a procalciotonina que são exames feitos hoje acredito que em quase todos os nossos hospitais isso tudo para determinar qual é a gravidade do doente que nós estamos vendo e nesse estudo os critérios de Hanson acredito que ainda sejam os mais utilizados onde a gente conta a idade leucócito a desidrogenase elástica que são critérios avaliados na admissão e 48 horas depois acrescidos nesses outros excessos de base perda líquida hematócrita ureia cálcio e com isso a gente estratifica esse doente em termos de mortalidade essa análise de números é um pouco questionada até na literatura mas seguramente ainda é muito usada na avaliação geral desses doentes mortalidade que vai crescendo na medida em que os critérios os pontos vão aumentando três critérios de gravidade ou mais indicam a pancreatite grave com a sensibilidade de 75 a 87% na pancreatite biliar 80% dos casos são forma leve 20% são a forma severa porém esses doentes tem uma mortalidade global em torno de 5% daí para mais então esse é um doente que como muito bem falou o Zé Galvão essa é a causa mais comum de pancreatite e é uma doença que a gente não pode menosprezar porque é uma doente que pode levar ao óbito esse é o vilão isso é fácil quando a gente tem uma imagem como essa determinando um doente com pancreatite é fácil estabelecer a correlação aqui mostrando que às vezes esse aqui é o grande problema o interessante salientar isso porque se a gente for nos guidelines americanos o cálculo grande é de indicação cirúrgica os cálculos pequenos não são de indicação cirúrgica e quando a gente para para pensar isso diz assim por que que o cálculo grande é indicação cirúrgica o pequeno não é o pequeno da pancreatite o grande tem uma associação longínqua mais real com câncer de vesícula se o americano disser que você não tem que ser operado e você 10 anos 5 anos depois aparecer com câncer de vesícula você vai tirar dele todo o dinheiro que ele economizou e mais alguma coisa então esses guidelines eles são feitos muito em função de aspectos locais não são extrapoláveis e quando eu digo assim vamos seguir os guidelines ou o protocolo eu ainda costumo brincar e digo assim protocolo é coisa medíocre gente que não sabe analisar uma dor e tem que olhar na parede para dizer assim dor de cabeça forte fraca não sei o que pede tais exames porque não tem isso na cabeça esse agora é para mim foi uma surpresa que é o pólipo de colesterol pólipo de colesterol que tem hoje uma implicação na pancreatite ele assim em mulher jovem é uma das indicações atuais de colestectomia uma vez que a colestectomia por videolaparoscopia tornou essa operação menos agressiva do que a incisão que a gente fazia subcostal ou mediana para tirar essa vesícula ela é muito mais aceita pelo doente e muito mais indicada com muito indicada com muito mais facilidade do que indicar uma subcostal para tirar a vesícula isso é uma é uma uma coisa atual voltando ao tratamento nós temos várias várias opções observação clínica e eu saliento que esse doente que não é não é operado não é tratado cirurgicamente quer seja por um desses procedimentos colestectomia precoce ou tardia a gente vai ainda ver qual é o melhor a pilotomia colestectomia videlaparoscópica com papilotomia endoscópica ou colestectomia seguida de colédo com vitotomia esse é o doente normalmente com muita comorbidade onde o risco da operação suplanta o benefício ou o risco dele ficar em observação clínica não vamos esquecer que esse doente ele tem um índice de recidiva que não é desprezível porém também não é tão grande que justifica ele correr um risco de vida em função de um risco de uma coisa que eventualmente pode não acontecer colestectomia precoce ou tardia na pancreatite biliar onde 80% tem a forma leve essas colestectomias quando é que a gente faz a colestectomia usualmente quando esse doente tem uma normalização das enzimas isso se dá entre o sétimo e o décimo dia ainda na internação a colestectomia tardia é preconizada quando nós temos um doente que na forma grave com coleções reto-peritoneais eventualmente com uma ou outra drenagem que tenha que ser feita e aí o risco de botar esse doente na mesa e fazer a colestectomia é desproporcional a precoce desproporcional a levar esse doente a uma colestectomia mais tardia e na literatura tem referência até operação seis meses após o surto porque é a época em que o doente ficou dois ou três meses internado ele vai se recuperar e vai ser operado é uma outra colestectomia precoce se faz quando existe a dúvida entre colestite aguda e pancreatite ou ambas aí efetivamente esse doente deve ser operado por curiosidade nós fomos a um levantamento feito no histórico de parêma em 1978 ou seja bem no início da minha vida médica onde a pancreatite biliar correspondia a 11,3% dos doentes de pancreatite que a gente reviu nessa ocasião hoje temos uma revisão no hospital de mais de 100 casos e ela esse número cresceu na verdade bem como é que a gente equaciona o tratamento definitivo desses doentes nós atuamos dividimos em dois grandes grupos cirurgia sobre a via biliar e sobre o pâncreas via biliar colestectomia sempre deve ser feita por vídeo ou convencional mas é uma cirurgia que deve ser feita colestectomia com coletocolitotomia papilotomia endoscópica que quando é que a gente faz isso são doentes que tem um cálculo encravado na papila que não resolvem com 24 48 horas apresentando piora esses doentes então devem ter um procedimento endoscópico para liberação retirada desse cálculo a papilotomia e alívio da sua via biliar principal e a papilotomia com seguida de colestectomia videolaparoscópica que hoje eu acho que é o equacionamento mais utilizado no manejo desses doentes quando esses doentes permitem em relação ao pâncreas as drenagens de abscesso e de coleções que foram muito bem exemplificadas aqui a necrosectomia e a drenagem de pseudocisto então esse é o equacionamento terapêutico desses doentes é interessante chamar a atenção que não houve diferença em relação aos procedimentos colestectomia mais papilotomia endoscópica versus colestectomia mais colédio colitotomia em relação a morbidade e a mortalidade a escolha por um ou por outro fica na dependência dos recursos locais disponíveis eu acho muito importante esse trabalho que é um trabalho vamos dizer assim que vem mostrar um trabalho de 2006 que vem mostrar enfatizar que o cirurgião não deve se sentir envergonhado se ele não tiver uma expertise para tratar esse doente por laparoscopia ou se aventurar nesse abdômen por laparoscopia ele tem que saber como ele vai resolver o problema e saber que se ele fizer uma colestectomia convencional com alívio da via bilhar principal se tiver um cálculo ele está fazendo bem com a mortalidade e a morbidade igual doente com um pouco mais de tempo de internação mas enfim isso não vai trazer um prejuízo ao doente a colédio colitíase quando presente mesmo que ela não tenha o endoscopista não seja chamado para uma atuação precoce que esse doente tenha revertido ela é resolvida facilmente hoje em dia por endoscopia e isso é uma deve ser feito antes da colestectomia fazia a colestectomia primeiro de uma vamos dizer assim de uma papilotomia com colédio coletotomia retirada dos cálculos eu não acho uma boa prática porque eu posso fazer a colestectomia e o endoscopista não conseguir fazer o que não é comum porque nós trabalhamos com endoscopistas extremamente qualificados mas se a gente estratificar nos Estados Unidos quase 30% não consegue fazer isso esse exame é abortado por dificuldade técnica então esse é um dado que a gente tem que ter na cabeça um outro dado importante é que na admissão 45% tem cálculo no colédio depois de 7 dias apenas 8% então quando a gente pega um doente com pancreatite biliar que a endoscopia não atua inicialmente porque o cálculo não está encravado na papila quando a gente vai operar esse doente 7 a 10 dias é muito importante que ele tenha uma colange de ressonância porque ele pode não ter mais cálculo então nós vamos com a ideia fixada na cabeça de que ela é uma pancreatite biliar que tem colédio coletíase e esses cálculos podem ter passados o que é bastante comum até o que foi citado aqui também que eu gostaria de enfatizar é que esses doentes devem ser tratados por uma equipe multidisciplinar um clínico um intensivista porque um clínico e um intensivista porque o intensivista ele é muito agressivo então com frequência a gente é chamado no CTI para resolver um problema que tem que ser hoje ontem e quando você tem um clínico que conhece a patologia existe uma ponderação de que não o doente tem esse problema mas ele não precisa ser resolvido para ontem a gente pode equilibrar melhor enfim levar esse doente mais à frente para se beneficiar então essa essa equipe de cirurgia clínico intensivista endoscopista cirurgião radiologista intensivisionista eu acho fundamental isso me lembra há muitos anos atrás quando a gente entrava no hospital e passava obrigatoriamente no CTI porque tinha um doente com hemorragia digestiva e aí aquilo já definia como ia ser o seu dia você ia ficar de sobreaviso não ia e esses doentes que foram muito bem conduzidos no antigo CHD do sem hemorragia digestiva do Andaraí o clínico chamava imediatamente o cirurgião e os dois participavam da evolução do doente do tratamento do doente e não o doente assim olha tem um doente sangrando aqui há cinco dias tem que operar aí já tinha perdido o time então eu acho essa equipe multidisciplinar hoje para tratar esses doentes fundamental um doente que como eu disse às vezes não tem condições clínicas mas tem uma colestite aguda e enfim tem uma pancreatite então um dos recursos disponíveis é a colestitostomia transepática essa esse pig tail deve ser sempre colocado passando por uma lingueta de fígado para não haver extravasamento de bile para a cavidade peritoneal isso alivia o problema da colestite aguda dá tempo essa sonda na verdade se ela tivesse um pouquinho mais embaixo era melhor ela idealmente deve ficar abaixo do ângulo de trites nem sempre isso é possível mas esse é um procedimento que libera da chance da gente melhorar o doente com antibióticos e tudo e depois então operar ainda na internação eletivamente e aqui mostrando que na verdade não tinha cálculo o cálculo passou e aqui ficou um vilão ali que não conseguiu passar porque o cisco era pequeno e a vesícula obviamente doente esse é um outro aspecto que eu considero da maior importância e por isso trouxe aqui essa tecnologia nova ela é fascinante o cirurgião ele se deixa envolver isso é melhor do que uma mulher bonita porque você fica olhando aquilo o robô a laparoscopia todas essas imagens você você só se sente envolvido na tecnologia nessa nessa modernidade se você está participando disso nem sempre isso é fundamental para tratar o doente e a gente vê que em países dos Estados Unidos Europa no Japão mesmo atualmente a laparoscopia a colistectomia laparoscópica é feita em 88% dos doentes quando a gente vai descendo a colectomia em 11% e aqui se você diz assim você operou um divertículo foi abrir a barriga ah não isso não está sendo bom meu amigo ali ele operou por laparoscopia quando 11% é uma sessorurgia difícil nem sempre é execuível nem sempre é segura e a gente vai vendo esterectomia apendicite aguda é 20% eu posso dizer que hoje a maioria dos doentes eu não me lembro de cabeça assim quanto tempo atrás eu fiz uma apendicectomia convencional mas isso é uma exceção eu estou fora desses 20% Celso está fora desses 20% Eduardo mas isso é uma exceção e a gente precisa entender que tem certas doenças que é melhor abrir e tratar o doente e deixar ele bem do que insistir num método moderno que de repente não vai ser tão seguro para o doente esse é um aspecto final da minha apresentação todos esses métodos novos eles tem uma curva de aprendizado eu quando comecei a cirurgia eu era residente eu operei todos os meus primeiros doentes inclusive na emergência com o Celso me ajudando no hospital de Ipanema e no Miguel Cotto porque ele ainda peguei ele dando plantão e assim todo mundo da minha época formado em Ipanema operava mas tinha sempre alguém com mais experiência no campo não de fora dentro do campo ajudando hoje na situação atual do Brasil e dos nossos hospitais nem sempre o residente tem um staff ensinando ele não só isso como tem muita gente que não tem oportunidade da residência mas é contratado rapidamente por uma seguradora então é um recém-formado com pouca experiência contratado por uma seguradora que de repente vê o seu consultório lotado de doentes para operar e profundamente comprometido com o método novo isso não vai dar certo as complicações estão acontecendo e vão continuar e eu acho que isso é uma é uma é uma situação muito grave que existe atualmente na formação médica muito obrigado pela atenção dando parabéns meu querido Otávio Vaz pela excelente apresentação vamos a nossa última apresentação antes dos comentários posteriores do professor Celso e do professor Samir próximo tema pancreatite crônica agudizada e o nosso convidado é o professor Júlio César Coelho um dos grandes cirurgiões do sul do país especificamente do Paraná de Curitiba onde ele pertence à Universidade Federal do Paraná é titular de cirurgia geral professor Júlio o senhor está com Júlio está fechado o seu microfone Júlio o microfone está fechado Oi muito obrigado e somente mesmo agradecimento ao professor José Alvão Samir Haslam pelo honroso convite de participar desse curso de pancreatite nessa prestigiosa academia nacional de medicina nosso presidente Francisco Sampaio muito obrigado pelo convite eu gostaria de compartilhar aqui o screen acho que está todo mundo vendo direito então não tenho como é que eu compartilho aqui a mudança da não tenho interesse não tenho conflito de interesse com relação à minha apresentação e já foi mencionado pelos meus intercessores mas gostaria de introduzir o tema novamente já que nós estamos falando de pancreatite aguda e crônica dizendo que a pancreatite aguda é uma doença comum é associada a significante morbidade mortalidade e curso hospitalar e a sua incidência está aumentando excessivamente principalmente pelo aumento da litíase devido à obesidade que é uma epidemia no mundo e as pessoas estarem vivendo mais tempo e assim a litíase está se desenvolvendo mais comumente o alcoolismo é a segunda causa mais comum de pancreatite aguda por sua vez a pancreatite crônica é uma doença mais incomum mas ela apresenta complicações graves diminuindo a qualidade de vida desses pacientes e ela pode apresentar episódios de pancreatite aguda que são denominados pancreatite crônica agudizada ou pancreatite crônica com episódios de pancreatite aguda nosso objetivo aqui é apresentar esta característica de alguns pacientes que tem pancreatite crônica mas que tem surtos de pancreatite aguda nós vamos apresentar a diferença deste tipo de pancreatite aguda com a típica que não é ligada conectada a pancreatite crônica qual seria o tratamento ideal qual seria a evolução desses pacientes gostaria de introduzir o tema repetir alguns aspectos para conceituar mais alguns aspectos já que nós estamos falando das duas condições aguda e crônica então foi bem mencionado anteriormente que a pancreatite aguda é um diagnóstico hoje bem estabelecido padronizado utilizado da mesma forma no mundo inteiro e temos que ter dois desses critérios para estabelecer o diagnóstico de pancreatite aguda a pancreatite crônica por sua vez ela é caracterizada por uma inflamação crônica progressiva mas que frequentemente apresenta episódios de inflamação aguda essa progressiva agressividade ao pâncreas cronicamente levará a formação de fibrose destruição das células acinares as ilhotas de Langerham e das células ductais levando a consequências graves por definição pancreatite aguda recorrente é aquela que o paciente tem dois ou mais episódios de pancreatite aguda independente do intervalo que isso aconteça os episódios de pancreatite aguda na verdade acontecem com uma frequência bastante expressiva na maioria das pancreatites crônicas em média 70% dos pacientes que tem pancreatite crônica vão ter crises de pancreatite aguda e também muito interessante é o fato que às vezes no primeiro episódio de pancreatite aguda alguns pacientes já apresentam alterações morfológicas importantes de pancreatite crônica nós vamos detalhar alguns desses aspectos qual seria então a relação entre pancreatite aguda e crônica mudou bastante nos dois três duas três últimas ervas são etiologias distintas e recentemente mudou-se esse conceito mudou-se e se sabe hoje que independente da causa de pancreatite aguda muitos vão evoluir para pancreatite recorrente e na sequência para pancreatite crônica e infelizmente vão evoluir para câncer de pâncreas claro que nem todas as pancreatites agudas como veremos tem essa evolução em uma percentagem razoável podem ser menores ou maiores as chances como assim discutiremos em alguns segundos esse trabalho foi muito importante que reintroduziu esse aspecto na literatura do professor Yadavid da Universidade de Pittsburgh publicado na Gastroenterology há uma década em que ele demonstrou claramente que principalmente as pancreatites não relacionadas a cálculos biliares têm possibilidade muito expressiva de apresentarem recorrentes episódios de pancreatite aguda e assim evoluírem para pancreatite crônica e infelizmente uma percentagem nada desprezível ao longo da vida poderão apresentar câncer pancreático é importante para orientação do paciente nós determinarmos a causa da pancreatite aguda apesar de que o tratamento é padrão é importante estabelecer o tratamento ao diagnóstico para estabelecer um diagnóstico precoce o tratamento precoce e assim reduzir a evolução para pancreatite crônica e as suas complicações a pancreatite crônica nós sabemos é uma doença incapacitante grave um terço dos pacientes não consegue manter a sua profissão serão despedidos muitos vão ter subempregos etc 40% torna-se incapaz temporariamente e muitas vezes definitivamente a mortalidade aumenta quatro vezes a incidência de carcinoma é expressiva com a evolução ao longo dos anos de algumas décadas o diagnóstico dessa doença é muito fácil na fase tardia quando ela é avançada os exames laboratoriais evidenciam insuficiência pancreática endócrina e exócrina os exames de imagem aqui um deles evidenciado mostram a pancreatite crônica de uma forma bem correta bem simples dilatação calcificação etc os exames de laboratoriais confirmam a insuficiência pancreática exócrina e dor mas infelizmente isso não é realidade isso é uma realidade tardia o diagnóstico tem que ser precoce e nas fases iniciais da pancreatite crônica é um desafio muito grande estabelecer se o paciente tem pancreatite crônica ou se ele está tendo apenas um surto simples de pancreatite aguda e frequentemente o diagnóstico inicial fica com uma dor abdominal esclarecer se ele não tem dois daqueles elementos da triade ou então diagnóstico de pancreatite aguda nesta fase leva-nos a suspeita que possa estar desenvolvendo pancreatite crônica ou ele já tem a pancreatite crônica numa fase inicial quando evidencia-se alguns fatores de risco como a ingestão abusiva de álcool e o tabagismo então a ausência ou alterações discretas nos exames laboratoriais nesta fase é a rotina impedindo o diagnóstico definitivo vamos falar de alguns tipos de pancreatite aguda recitivante ou ainda mais especificamente pacientes que tem pancreatite crônica e que tem surtos de pancreatite aguda das quais eu inicio com a pancreatite alcoólica que sem dúvida nenhuma é responsável por dois terços um pouco mais às vezes das pancreatites crônicas é necessário para que ela ocorra ingestão muito grande de álcool 80 gramas isso equivale a uma garrafa de vinho ao dia no mínimo por 6 a 12 anos o tipo de bebida é indiferente se a bebida às vezes fala essa bebida é muito boa qualidade se vinha de baixa qualidade não interessa o que interessa na verdade é a quantidade de álcool que ele está bebendo também não é importante se é diária ou se é algumas vezes por semana ou é só no final de semana interessa que numa semana ele ingeriu uma quantidade abusiva cronicamente hoje está estabelecido que o papel do tabagismo o papel da predisposição genética é fundamental por isso que se explica e foi mencionado pelo professor José Valvão muito claramente que alguns pacientes bebem quantidades muito maiores e nunca desenvolverão pancreatite crônica quanto outros que bebem essa quantidade terão às vezes uma forma muito agressiva ou menos agressiva a ingesta ocasional de álcool mesmo que grande não causa pancreatite aguda é necessária a ingestão de álcool em grandes quantidades ao longo de vários anos para que aconteça o desenvolvimento de pancreatite aguda e consequentemente a pancreatite crônica somente após esses vários anos que começam os episódios de pancreatite aguda e pancreatite aguda recorrente muito importante identificar nessa fase inicial aqueles pacientes que estão tendo pancreatite aguda por álcool que na verdade significa que eles já têm uma destruição do parêntema hepático do pancreático que não é evidente nos exames de imagem naquele momento mas com certeza serão em pouco tempo e a identificação a eliminação ou redução do alcoolismo e do tabagismo é uma das formas mais seguras de reduzir a progressão para a pancreatite crônica devo salientar que algumas outras causas por exemplo a pancreatite biliar ela é raramente recorrente ela de longe é a causa número um de pancreatite aguda mas exceto nos casos em que a litíze não é diagnosticada por semipocalculos já enfatizada anteriormente que hoje com a ecoendoscopia eu posso diagnosticar aqueles casos que não eram anteriormente reconhecidos ou então principalmente em países que dependem de uma medicina governamental de acesso lento a uma colistectomia por vezes ficam meses com aquela cálculo sabendo que tiveram episódio de colistectite aguda pode repetir então fora essas duas sessões ali quase nunca temos pancreatite aguda recorrente por causa biliar uma outra exceção está ali mostrando é aquele que no primeiro episódio ou no segundo teve uma pancreatite aguda grave em que com necrose importante que apresentou uma estenose do ducto pancreático principal ou o síndrome do ducto pancreático principal desconectado nessa situação ele vai evoluir para uma pancreatite crônica caudal uma percentagem bastante grande há outras causas já mencionadas a hipertensidemia que até há muito pouco se achava que era a causa única era a pancreatite aguda ficou evidente o segmento desses pacientes que frequentemente eles apresentam recorrência da pancreatite aguda e muitos trabalhos que tem seguimento desses pacientes que é uma causa genética frequentemente apresentam recorrência e vão evoluir para a pancreatite crônica em 10 a 15% dos casos a pancreatite hereditária merece menção porque ela é muito grave muito grave porque ela inicia em uma fase precoce 10 anos começam a ter episódios de pancreatite aguda recorrente apresentam evolução para a pancreatite crônica surtos de reagudização e se a sobrevida desses pacientes que é grande no início a maioria vai desenvolver carcinoma pancreática então o segmento desses pacientes que começaram precocemente levam a formação de câncer de pâncreas e esse é o motivo que é uma doença que merece um cuidado especial e nós vamos ver daqui a pouco que medidas terapêuticas às vezes agressivas são utilizadas já que a possibilidade de desenvolvimento de carcinoma pancreático ao longo desses anos de vida que esses pacientes teriam é muito grande o trauma de pâncreas frequentemente causa uma pancreatite aguda mas alguns pacientes principalmente aqueles com trauma acidente de carro e que não são penetrantes mas faz uma desaceleração grande do corpo fazendo com que o pâncreas seja traumatizado pela coluna vertebral como ali é evidenciado isso faz uma secção do pâncreas com uma cicatrização e às vezes formação de psodocístico com estenose do ducto pancreático principal a cauda então teríamos um segmento que teriam repetitivos surtos de pancreatite aguda e pancreatite crônica distal o tratamento ali evidenciado é uma pancratectomia distal que resolve o problema então qual seria a relação entre a pancreatite aguda e crônica nesses pacientes fazendo alguns aspectos que eu já mencionei primeiro ela é rara na litíase biliar só naquelas casos mencionados e muito comum na alcoólica muito comum na genética e os fatores de risco nesses pacientes genético tabagismo e obesidade ainda vemos trabalhos hoje na literatura considerando agrupando esses tipos de pancreatite recorrente agudizado junto mas não nós temos que separar que nós estamos falando na possibilidade de evolução para a forma crônica agressiva com carcinoma para algumas entidades e outras que causam pancreatite aguda frequentemente não evolui para pancreatite crônica etc essa relação é muito importante e também devo destacar que a frequência e a gravidade desses fibroses agudos recorrentes de pancreatite aguda reduzem com o tempo e frequentemente eles se tornam menos intensos menos grave por quê? porque provavelmente existe uma substituição do parêntema pancreático para o fibrose reduzindo o tecido os ácidos tecido produtor de enzimas e assim fazendo com que a pancreatite seja menos grave como é que nós tratamos então existe diferença no tratamento do paciente que apresenta uma pancreatite crônica com reagudização da pancreatite aguda não existe nenhum tratamento para pancreatite aguda como já foi evidenciado aqui nas apresentações anteriores e realmente o que nós fazemos para o episódio agudo é o que se faz para qualquer tipo de pancreatite dependendo se ela é leve grave etc e as complicações da mesma forma as complicações são tratadas de uma forma padronizada hoje para todos os tipos de pancreatite aguda seja ela aguda inicial seja ela recorrente entretanto uma exceção é que se faz quando nós precisamos operar um paciente que teve um surto de pancreatite aguda em que se instalou num pâncreas que já tinha alterações crônicas como um pseudocisto que desenvolveu frequentemente nós aproveitamos a derivação desse pseudocisto e fazemos uma pancreato de jejum no estomia se ele estivesse apresentando dores importantes o que nós não fazemos quando acontece no primeiro episódio de pancreatite aguda e num paciente que não tem pancreatite crônica associada o tratamento da etilogia é o fator mais importante hoje nós sabemos que o reconhecimento precoce faz com que nós tratemos os fatores de risco tabagismo álcool etc de uma forma efetiva os outros tratamentos nós já estamos correndo atrás do prejuízo com agravamento insuficiência pancreática etc e é uma forma padronizada com alguns detalhes que não entraremos aqui porque se trata de um tratamento de pancreatite crônica mencionei aqui um procedimento que está crescendo no mundo em alguns centros de excelência nos Estados Unidos que é a pancreatectomia total com autotransplante de miocas principalmente nos pacientes que apresentam pancreatite aguda recorrente e nos pacientes que tem pancreatite crônica hereditária esses pacientes ao longo de 20 30 anos tem uma enorme chance de desenvolver pancreatite recorrente crônica e câncer de pâncreas então esses pacientes estão se indicando com um número cada vez maior de autotransplante de miotas deles é uma técnica sofisticada poucos centros fazem é cara mas os resultados têm crescido expressivamente nos últimos anos então eu gostaria de finalizar concluindo que a relação entre pancreatite aguda pancreatite aguda recorrente e pancreatite crônica depende do fator etiológico o diagnóstico diferencial entre pancreatite aguda pancreatite aguda recorrente e pancreatite aguda a crônica agudizada é fundamental para identificar os fatores de risco para evitar a progressão para pancreatite crônica e suas complicações o tratamento da pancreatite crônica agudizada é similar ao da pancreatite aguda e consiste de tratamento suportivo e das suas complicações agradeço eventualmente o convite muito obrigado muito obrigado professor Júlio César Willy Coelho pela brilhante apresentação e eu devo dizer que o acadêmico José Galvão Alves não vai poder mais permanecer aqui em nossa casa e eu vou terminar presidindo esse simpósio de onde eu estou e não a chamada curu presidencial que evidentemente o senhor presidente me designou eu queria chamar agora os acadêmicos Celso Portela José Galvão se eles ainda estiveram aqui na hora dos comentários e o queridíssimo acadêmico Samir Razan para os comentários de discussão com a bancada acadêmica eu vou se querendo pode pode não eu 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 não estou presencial eu estou online como é que é Samir Samir eu estou eu estou online professor Novellino mas está evidentemente presente com essa elegância toda e essa sapiência então depois o acadêmico Celso Portela vossa excelência acadêmico Samir Razan vai fazer os comentários finais tem a palavra o acadêmico Celso Portela aqui mesmo tá bom bem mais uma vez boa noite a todos eu prometo se é breve para não haver atraso na ida para a casa de todos nós e tem impressão que as apresentações foram por demais claras e que merecem muito poucos reparos pouquíssimos reparos começar pelo doutor Zé Galvão que deu uma uma grande exibição aqui de didática porque subtraído das imagens ele continuou com o brilhantismo da sua palestra e com a categoria e a cancha que ele tem de dar aulas ele conseguiu superar o problema como se nada tivesse acontecido parabéns Zé bem uma pergunta que eu queria fazer inicial ao Zé Galvão por que que os doentes com cirrose não tem com frequência pancreatite crônica essa é uma pergunta que não se tem uma resposta clara na literatura mas tem em alguns em alguns trabalhos interessantes professor Manuel Barreto Neto conhecido de todos nós patologista ele avaliou em necrópsia e confirmou exatamente isso que o acadêmico Celso Potella está comentando pacientes que morriam de cirrose alcoólica a boa maioria ou a imensa maioria não tinha o comprometimento pancreático tão grave quanto a cirrose embora embora nós saibamos que a cela estrelar que é responsável pela fibrose hepática é também presente hoje sabidamente no pâncreas e é quem estimula a fibrose pancreática mas essa é uma curiosidade que ele observou confirmou da literatura a literatura diz isso o paciente cirrótico ele frequentemente não tem pancreatite crônica é uma coisa curiosa e parece componente genético a segunda coisa observada nos trabalhos do professor Barreto ele estudou quatrocentos e tantas necrópsias de pacientes cirróticos é que a cirrose alcoólica é muito mais comum no homem na raça branca do que negra como se o negro tivesse geneticamente alguma proteção a cirrose a outra coisa que daí já me chama atenção é que a pancreatite crônica o contrário se dá o indivíduo com pancreatite crônica não costuma ter cirrose porque ao ter pancreatite crônica ele começa a perceber que o álcool provoca dor e às vezes ele não só diminui como para o etilismo e o tempo de uso do álcool para provocar pancreatite crônica é acima de 5 a 10 anos um mínimo de 5 de alcoolistas pesados setilistas com uma média que varia na literatura de 40 a 80 gramas de etanol dia para fazer pancreatite e o mesmo na alcoólica como ele tem pancreatite se ele para ou diminui e com isso ele diminui a agressão ao fígado e o fígado demora mais na cirrotização o fígado demora entre 15 a 20 anos na cirrotização quer seja por hepatite B hepatite C ou o álcool então a impressão que eu tenho é que o tempo de uso na pancreatite diminui não chega a cirrose acaba não coincidindo as doenças mas o grande fator é genético de cada 100 etilista crônico pesado apenas 20 terão doenças relacionadas ao álcool seja encefalopatia de Wernick seja neuropatia periférica seja pancreatite seja esteatofibrose hepática com cirrose quer dizer miocardiopatia hoje a nefropatia o sua suna já saiu relacionada ao álcool também bem descrita quer dizer o álcool não é mole mas ele escolhe cada local é engraçado e só 20% o que nos deixa mais alegres o Jacó também já foi embora acho que foi tomar um vinhozinho já nos deixa mais tranquilos Celso já podemos festejar o Corinthians hoje muito obrigado a outra o Otávio eu acho que esgotou de uma maneira muito completa ao pancreatite biliar só para enfatizar uma coisa que foi dita e que eu acho que é muito importante é diagnóstico diferencial entre pancreatite aguda e colistite aguda eu já me algumas vezes eu tive que enfrentar esse problema saber inclusive que nós estamos lidando não só uma pancreatite aguda como colistite aguda que eventualmente merece prioridade no tratamento e isso algumas coisas de imagem nos ajudam o ultrassom é um grande exame para isso ele mostra na parede interna da vesícula alterações na mucosa que sugerem uma pancreatite aguda de emergência perdão uma pancreatite aguda grave e que suscitam uma cirurgia de emergência em relação a pirotomia endoscópica é lembrar que pouquíssimas vezes pouquíssimas vezes ela é feita de emergência ela não deve ser feita de emergência ela deve ser feita de emergência somente quando o cálculo está impactado na porção terminal do colédio isso é muito raro o Galvão pode me verdade isso é muito raro normalmente o cálculo passa o cálculo flutua e dá tempo a que haja uma melhoria da situação local da papila e uma papilotomia ainda nessa internação de uma maneira com condições locais melhores um aspecto importante é que essa papilotomia endoscópica deve seguir-se uma colistectomia preferentemente por via laparoscópica ainda nessa internação o protocolo diz isso papilotomia melhoria das situações locais e colistectomia ainda nessa internação eu tenho a impressão que o mais já foi bastante abordado e eu me dispenso de qualquer comentário eventual muito obrigado acadêmico Celso Portela eu tenho a honra de dar a palavra agora ao acadêmico Samir Razan que não é só comentarista mas também organizou este simpólio juntamente com o acadêmico José Galvão tem a palavra o acadêmico Samir Razan caro caro acadêmico professor Novellino nosso sempre presidente eu não tenho dúvida que o professor acadêmico José Galvão pensa como eu que esse simpósio analisando pancreatite aguda no período da tarde agora à noite preencheu todos os objetivos pelos quais ele foi organizado tivemos três excelentes apresentações à tarde três excelentes apresentações agora à noite eu quero cumprimentar o professor José Galvão o acadêmico Otávio Vaz falou que ele teve uma clareza improvisada eu acho que a clareza dele não foi improvisada é uma clareza anata porque ele é um grande didata e fala com uma facilidade e ficou muito clara a apresentação dele em relação a pancreatite idiopática quando se não identifica a etiologia ela foi ela recebeu alguns tiros com o nascimento da ecoendoscopia muitos doentes que eram considerados portadores de pancreatite idiopática submetidos a ecoendoscopia depois da auto hospitalar ou no acompanhamento se identificou microlitias e numa população expressiva desses doentes acho que um ponto importante no doente que tem pancreatite e não se identifica a causa o médico tem que adotar esse doente e acompanhar a evolução desse doente ele deve ser acompanhado por uma equipe só por um único médico porque ele vai depender de uma avaliação nas diferentes áreas e nas possíveis possibilidades então um médico ou uma equipe tem a possibilidade de acompanhar esse doente o outro ponto é o que o professor Galvão se referiu é a colicistectomia dito obscura isso não tem sentido não se justifica retirar a vesícula se você não tiver uma indicação precisa e absoluta em relação a pancreatite biliar eu se nós analisarmos as doenças biliares e as doenças pancreáticas as afecções bilio-pancreáticas de urgência permitiriam nós montarmos um serviço de emergência exclusivamente para a afecção bilio-pancreática considerando a cólica biliar a cólicistite aguda a pancreatite aguda biliar a colédico-litíase a colangite o hílio-biliar dava para montar um pronto-socorro só com essa afecção nos Estados Unidos são realizadas por ano quase um milhão de colistectomias 900 mil colistectomias e como o acadêmico Vaz falou 90% dessas colistectomias são por via laparoscópica enquanto que no Brasil eu não sei dados do SUS hoje mas seguramente eu acho que apenas uns 30 40 não chega talvez a 50% das colistectomias laparoscópicas do Brasil o o acadêmico Portela falou em relação ao cálculo impactado que é raro e realmente é raro há muitos anos eu não vejo um cálculo impactado em colédico e eu tive oportunidade há alguns anos não foram muitos 4 ou 6 anos num congresso no exterior eu conheci um argentino chamado Juan Acosta cujo trabalho eu conhecia já há muitos anos é um trabalho que ele fez nos Estados Unidos em 1974 analisando os doentes com pancreatite aguda e litíase vesicular em que ele fez a tamização das fezes então ele pegou 36 doentes que tinham cálculo na vesícula e tinham pancreatite aguda e durante 10 dias ele coletou as fezes desses doentes e fez a tamização ele peneirou essas fezes em 90% desses doentes ele encontrou microlitíase naquelas fezes e pegou o mesmo número de doentes com cálculo vesicular e sem pancreatite e fez o mesmo procedimento em apenas 8 ou 10% ele encontrou microlitíase nas fezes mostrando que o cálculo é migratório e que a obstrução é temporária provocando a pancreatite aguda esse estudo foi repetido dois anos depois em 76 para um outro autor chamado Kelly e observou os mesmos resultados eu acho que frente a pancreatite aguda quatro perguntas são fundamentais primeiro é pancreatite aguda de origem biliar sim ou não a forma é leve ou grave isso precisa definir um outro ponto fundamental tem cálculo no colédico ou não tem cálculo no colédico e qual é a oportunidade e qual é o melhor tratamento para esse doente em relação a cálculo no colédico existe alguns fatores preditivos doente que tem uma pancreatite e você suspeita que ele possa ter um cálculo no colédico entre os fatores preditivos estão primeiro é microlitíase segundo é a dilatação da via biliar na ultrassonografia e terceiro eventualmente é no ultrasson você identificar cálculo se você identifica o cálculo aí você tem várias opções você pode tratar como se tratava antigamente você vai operar esse doente você tira a vesícula e tira os cálculos por via laparoscópica como a gente fazia isso por via aberta como o acadêmico Otávio comentou se o cirurgião não tem experiência na remoção de pedra no colédico aí ele tem duas opções ou três opções é fazer a colangiografia endoscópica pré-operatória e fazer a papilotomia e aqui vale um ponto importante algumas escolas tanto a escola alemã frente à escola alemã tem alguns trabalhos preconizando papilotomia endoscópica em doentes com pancreatite aguda biliar com ou sem a presença de cálculo identificado eles vão para endoscopia e fazem a papilotomia endoscópica a endoscopia no doente com pancreatite aguda biliar ela não tem fins diagnósticos ela tem fins terapêuticos e você indica como disse o acadêmico Portela em duas eventualidades se ele tiver uma icterícia progressiva ou se ele tiver uma colangite que é raro então esse é um aspecto quando você opera esse doente sabendo que tem cálculo no colédico você tem essas opções que eu falei você vai para colistectomia laparoscópica mas a remoção de cálculo pela laparoscopia se você não tem experiência você faz antes se você não sabe no pré-operatório que ele tem cálculo no colédico e na colangiografia intraoperatória você descobre no cálculo no colédico você tem duas ou três opções ou você se você não tem experiência em fazer isso por via laparoscópica você converte e faz por via aberta o que eu acho que não é uma melhor opção a segunda se você tiver numa estrutura que tem um endoscopista você pode fazer a papila endoscópica no intraoperatório e a terceira é você não tirar o cálculo e deixar para tirar no pós-operatório por via endoscópica correndo o risco de eventualmente o endoscopista não ter sucesso nesse procedimento o que é uma situação muito rara e pouco frequente eu só queria citar o acadêmico Otávio Vaz mostrou uma revisão de literatura no histórico da pancreatite aguda biliar mas aqui eu quero fazer referência para um patologista da John Hopkins que era o patologista Eugênio Opiai que foi o primeiro a descrever a presença de um cálculo impactado numa autópsia em um doente que morreu de uma pancreatite aguda grave em relação a apresentação do professor Júlio Coelho eu queria fazer uma ressalva eu conheço o professor Júlio Coelho há muitos anos e acompanhei a sua trajetória na carreira acadêmica desde quando ele voltou dos Estados Unidos o professor Júlio Coelho é professor titular de cirurgia geral e do aparelho digestivo na Universidade Federal do Paraná é coordenador do programa de transplante hepático e é um dos grandes especialistas na hepatubílio pancreática cirurgia ele é um homem que trabalha intensamente nesse campo tem uma formação longa no exterior nos Estados Unidos em Chicago no Texas na Holanda e na Alemanha e é um dos grandes currículos da cirurgia brasileira então um grande prazer em rever você Júlio mesmo que de forma virtual você fez uma revisão e uma viagem pela pancreatite crônica de uma forma muito rica muito bonita e abordou todos os aspectos eu vou fazer apenas um comentário faz muito tempo que eu não vejo pancreatite crônica agudizada eu não sei se porque o pronto-socorro do hospital das clínicas é referenciado e não é uma porta aberta mas no passado quando você tinha um doente com pancreatite aguda no pronto-socorro a primeira pergunta que se fazia é você ingere álcool ou ingeriu álcool isso era uma constante esses doentes que tem ingestão alcoólica eles desencadeiam pancreatite aguda na vigência da ingestão alcoólica um ou dois dias antes da internação no serviço de emergência um outro ponto que o professor Júlio comentou em relação ao trauma pancreático e muitas vezes o doente além do trauma pancreático com a secção do pâncreas e a secção do canal pancreático se ele não é operado imediatamente e isso acontece com uma certa frequência não ser operado imediatamente porque não se faz o diagnóstico ele é operado mais tardiamente e você é obrigado a fazer uma pancreatectomia corpulo-caudal você já encontra um pâncreas traumatizado tanto na parte distal quanto na parte proximal com esteato necrose às vezes com pancreatite aguda grave e você é obrigado a operar esse doente nessas condições com uma alta incidência de fístula pancreática pós-operatória eu queria professor novelino mais uma vez agradecer a academia nacional de medicina pela oportunidade de participar nesse simpósio juntamente com o professor Zé Galvão aliás a ideia foi dele eu sou apenas um coadjuvante nessa programação e eu agradeço a academia agradeço os nossos convidados e eu não sei se o professor Júlio ou o professor Vaz querem fazer algum comentário em relação a isso que eu falei muito obrigado muito obrigado acadêmico Samir Razan sempre mostrando a sua experiência e orientando os seus discípulos entre eles me permita aqui o seu filho Roberto que também fez uma grande apresentação eu vou abrir a palavra para os senhores acadêmicos parece que tem quem levantou a mão o vídeo foi o acadêmico Sabra e depois se algum acadêmico quiser fazer algum comentário alguma pergunta a palavra será dada imediatamente senhor evidente novelino excelentíssimos colegas presentes foi uma tarde memorável em que nós pudemos ver a atualização clínica e cirúrgica nas concreatives apenas apenas uma anotação com relação a etiologia que nas crianças ela não é tão bem clara quanto no adulto a etiologia é muito variada e está muito mais relacionada ao uso indiscriminado de drogas que são nocivas ao pâncreas esse é um dado interessante que precisa ser anotado porque é assim que se comportam as crianças com pancreatite o segundo fato é tão somente exaltar o consenso internacional pediátrico sobre pancreatite aguda o clássico INSPIRE o INSPIRE chegou a conclusão absolutamente semelhante a essa colocada hoje aqui na clínica que diagnostica a pancreatite aguda a dor abdominal associada aos valores aumentados de amilase ou de lipase aumentados em três vezes do seu normal associado a achados de imagens que robustecem o diagnóstico da pancreatite aguda então as crianças perfilam-se para o diagnóstico da pancreatite aguda como aquilo que é do conhecimento de todos nós e que foi hoje brilhantemente apresentado por esse excepcionais cirurgiões que nós temos e o nosso clínico Galvão muito obrigado muito obrigado acadêmico Sabrá algum acadêmico deseja fazer algum comentário alguma observação nós temos cinco minutos como rege o nosso estatuto e regimento devemos terminar às 20 horas pergunto se um acadêmico quer fazer alguma observação não tendo nenhum acadêmico queira fazer observação estou ao lado aqui do meu querido Celso Portela que um dos comentadores juntamente com Samir Razan e acho que esse simpósio organizado pelo acadêmico José Galvão Alves e Samir Razan eu queria ressaltar a competência e a didática de todos os expositores que foram convidados por esta casa e em nome do senhor presidente Francisco Sampaio e também em nome do acadêmico José Galvão Alves eu agradeço a honrosa presença de todos e dou por encerrado a sessão muito obrigado obrigado Celso por isso é que você é a terra presidente é papo Obrigado.